Amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. Este programa tem como objetivo responder as suas perguntas sobre as questões da nossa fé, sempre baseado naquilo que a Igreja nos ensina. Evidentemente, alguma pergunta que não seja ligada diretamente à doutrina católica, a gente dá uma opinião, mas aí segue quem quiser. Você pode encaminhar suas perguntas para nós pelo telefone 12-3186-2600. Também pode usar o e-mail do programa, Pergunte e Responderemos, arroba canção-nava.com. E também tem sido muito usado o Facebook, facebook.com barra Pergunte e Responderemos CN. Ok? Procure mandar sua pergunta de maneira assim, bem sucinta, para que fique mais fácil de a gente responder e podermos responder mais perguntas. Vamos pedir à Virgem Maria que nos acompanhe, nos abençoe, nos dê a sua graça, a sua bênção para este programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero saudar vocês que estão aqui, no nosso auditório Santa Clara. Sejam bem-vindos. Estamos aqui gente de bastantes lugares, diferentes do nosso Brasil. Aracaju, Sergipe, quem são? Aqui, sejam bem-vindos. São Paulo, capital. Lavras, Minas Gerais. Mogi das Cruzes, São Paulo. Itaí, São Paulo. Ok. São João del Rey, Minas Gerais. Paramirim, na Bahia. Piedade, São Paulo. Recife, Pernambuco. Cabo Frio, Rio de Janeiro. Teófilo, Otono e Minas Gerais. E São Bernardo, a comunidade Padre Pio. Sejam bem-vindos ao nosso programa de hoje. Muito bem, quero começar mostrando aqui um lançamento novo da editora Canção Nova, Lado a Lado com o Meu Anjo. Simplesmente, uma publicação de Monsor Jonas da Bíblia. Um livro simples, conciso, mas muito objetivo sobre os anjos. Tão importante a figura dos anjos na igreja, na nossa vida, na vida de Cristo, no nosso anjo da guarda. Padre Pio falava tanto do anjo da guarda dele, não é? Então, aí o Padre João coloca lado a lado com o Meu Anjo da Guarda, ok? Editora Canção Nova. Muito bem, eu quero lembrar a você também que a Canção Nova está aí numa luta grande, muito grande, que é para passar do sistema analógico para o sistema digital. Sistema analógico é um sistema antigo, de telecomunicações, de eletrônica, tudo na base de botão. Agora, tudo na base do teclado, tudo na base de dígitos, sistema digital, analógico, sistema digital. Então, para que a TV continue no ar, ela precisa trocar todos os equipamentos, essas câmeras que vocês estão vendo aqui, cada câmera dessa é caríssima, tudo importado, né? Tem que trocar as torres que emitem os sinais da Canção Nova para o satélite, para a sua casa. Isso custa muito dinheiro. Por isso, a Canção Nova está fazendo essa campanha, junto com a revista que você recebe, para a sua contribuição normal, que tem o boleto bancário aqui, para a sua contribuição normal. A Canção Nova está enviando um outro boleto para as pessoas que querem ajudar a Canção Nova a fazer essa transferência de tecnologia, do analógico para o digital, ok? E, juntamente com isso, para fechar as contas desse mês, gente, está muito difícil, esse mês, não, esse ano, está muito difícil a situação. Há cidades que a Canção Nova, às vezes, pode até sair do ar por falta, às vezes, de cumprir os compromissos, por falta de recursos. Então, a Canção Nova está fazendo esta campanha, R$ 25,00, né? Uma expressão de amor. Você, contribuindo com R$ 25,00, você recebe aí vários CDs, DVDs digitais, inclusive, um do padre, Zandoná, especial, para ajudar esta campanha. Vejam, a Canção Nova oferece a você a evangelização, oferece a você um produto de conversão, de santificação, e pede a sua ajuda. Dom Bosch dizia, onde o povo deixa o pecado, o povo deixa o dinheiro. É verdade. Por quê? O dinheiro ajuda a Canção Nova a levar a salvação, nesse projeto, dá-me almas, né? Dá-me almas para serem salvas, não é? Não é para outra finalidade. Muito bem, vamos aqui, nas perguntas que nós já temos aqui conosco. Ok? Então, a primeira delas é a seguinte, uma pessoa que pediu para não ser identificada, a gente respeita, é só você pedir para não dizer seu nome, a gente não fala, claro. Ela disse o seguinte, ela disse que é sócio inativo. O que é sócio inativo? Aquele sócio que parou de contribuir, evidentemente, por algum problema financeiro, desemprego. Mas a Canção Nova pede, a hora que você retomar sua vida financeira, volte a ajudar a Canção Nova. O padre pode sair com o Santíssimo Sacramento pelas ruas e entrar nas casas? Olha, eu nunca vi isso na minha vida. E nunca li em nenhum documento da igreja, nem de liturgia, nem na Sacro Santo Conselho, nem na Redentora e Sacramento, que isso possa ser feito. Eu penso que o padre tem que dar benção dentro da igreja. Ok? Porque o Santíssimo é o próprio Cristo. A única vez que o Santíssimo sai à rua, que eu já li nos documentos da igreja, é na festa de Corpus Christi. E é o bispo quem o conduz pelas ruas da cidade, ou então o parco, quando a cidade não tem bispo. Eu penso que isso aqui não pode ser feito. Ok? Elza Alves Pego, de Santa Bárbara e Minas Gerais, via telefone, ela pergunta o seguinte, ela diz que é sócio pelo débito automático. A melhor maneira de contribuir com a Canção Nova é o débito automático. Se autoriza o banco, a debitar um valor na sua conta e acreditar para a Canção Nova. Tem uma neta de 12 anos que gosta da igreja católica, mas seu pai não deixa ela ir para a catequese e fazer a primeira comunhão, faz ela ir à igreja evangélica. A catequista dela disse que ela tem que escolher qual religião quer seguir, pois se ela continuar indo para a igreja evangélica, não pode continuar fazendo catequese. O que fazer em relação a tudo isso? Uma situação bem delicada vai ser a menina de 12 anos. Por isso que a igreja coloca o seguinte, quando há um casamento misto, por exemplo, um católico se casa com um protestante. Então, a igreja já fala, para que a igreja autorize esse casamento na igreja católica, o casal tem que prometer que vai educar os filhos na fé católica, exatamente para depois não ficar a criança dividida como está aqui. É um caso muito triste, uma criança de 12 anos, ela quer ser católica, o pai não deixa. Que dificuldade, ela fica em autoridade do pai e a religião que ela quer seguir. Veja, eu vejo aí, dependendo da maturidade dessa criança, eu vejo aí o seguinte, um dia São Pedro disse, lá nos Atos Apóstolos, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Certa avó conhece profundamente o sentimento dessa menina, e ela também tem convicção de ser católica, eu penso que você que é vó que fez assim, eu devia chegar ao pai da criança e solicitar que respeite a liberdade religiosa dessa criança que já tem essa convicção. Ok? Eu penso que é um trabalho delicado, que tem que ser feito com cuidado, com carinho. Agora, se houver um impedimento, eu diria para essa criança, então, não faça a primeira comunhão agora, espere crescer um pouco mais. Quando você tiver, então, autonomia sobre o destino da sua vida, você procure a fé católica. Ok? José Teixeira de Godói, de Minasul, em Goiás, via telefone, pergunta o seguinte, sócio pelo boleto bancário, onde na Bíblia fala sobre nulidade de casamento. Ô, José Teixeira, há pelo menos duas passagens no Evangelho de São Mateus que fala da nulidade. Um, é Mateus 5, 48, quando Jesus fala exatamente disso, ele fala que aquele que abandonar a sua mulher e casar com outra está em adultério, exceto, aí Jesus coloca, exceto em caso de união ilícita. A união ilícita é que causa a nulidade de casamento. E também, lá em Mateus 19, 9, também, a Bíblia repete a mesma expressão, apenas em caso de união ilícita. União ilícita é como não observa exatamente as normas da igreja. O código de direito canônico da igreja, ele tem pelo menos 19 razões que leva o tribunal da igreja a declarar que um casamento foi nulo, não valeu. Então, são os casos de uniões ilícitas. Então, é bem claro, você pode ver aí, Mateus 19, 9 e Mateus 5, 32. Eu falei 5, 38, não, é 5, 32. Muito bem, eu tenho um livro, deixa eu ver se ele está aqui, tá, Família Santuário da Vida. Esse livro, Família Santuário da Vida, o último capítulo desse livro, é todo ele explicando quais são os casos de nulidade de casamento. Eu coloquei aqui um bem explicado, coloquei inclusive todos os itens do Código de Direito Canônico, que explica nulidade de casamento. Quando é que um tribunal pode declarar, então, a pessoa que tem dúvida, se quiser aprofundar, tem um capítulo inteiro aqui nesse livro que explica essa questão. Muito bem, Hélio Aroeira, é pecado comer chouriço de acordo com Atos dos Apóstolos, 15 e 29? Eu acho que a pergunta do Hélio está ligada à questão de comer sangue, porque chouriço é feito de sangue, se não me engano, do porco. O Hélio não tem problema para nós católicos. O que os Atos dos Apóstolos proibiam é que para o costume dos judeus, nós estamos aí no início da igreja, onde havia muitos judeus que vieram para o cristianismo. então, os apóstolos proibiram aquelas carnes sacrificadas aos ídolos, com sangue, etc. Por quê? Ofendia muito a cultura judaica. Por quê? O judeu acreditava que a alma, a vida estava no sangue, por isso que eles não comiam nada com sangue. Mas a alma não está no sangue, a vida não está no sangue, a vida está na alma. O conceito cristão é diferente. A vida não é algo material que está no sangue, é o sangue, não. A vida é algo espiritual que está na alma que é espiritual. Então, não há problema nenhum de comer produtos que tenham sangue. Ok? Para nós católicos. Aline Barbosa, via Facebook, é de responsabilidade do sacerdote distribuir a comunhão eucarística aos fiéis, em qual ocasião o mesmo é liberado desta função. Aline, é exatamente isso. Aquele documento do Papa João Paulo II, que é, na verdade, da congregação da fé que ele aprovou, Redemptione Sacramentum, o Papa João Paulo II diz assim, é responsabilidade do presidente da missa, ele, o primeiro que distribuiu a eucaristia. Por quê? Porque, na Santa Sé, é Jesus quem diz, tomai e comei. Ele distribuiu. Então, o sacerdote na missa representa Jesus Cristo. Ele celebra em persona a Cristo. Então, o sacerdote celebra, ele não pode ficar sentado e mandar os ministros distribuídos. Não, ele tem que ser o primeiro a distribuir. Inclusive, a Redemptione Sacramentum diz o seguinte, ele só deve usar ministros se realmente precisar. Se tiver muita gente para comungar. Se for pouca gente para comungar, que o padre possa sozinho distribuir a eucaristia, ele deve distribuir sozinho. Por quê? Por causa do sentido litúrgico. É o Cristo que diz tomai e comei. E quem representa o Cristo ali na celebração é o sacerdote presidente da celebração. Sabe, essas coisas são litúrgicas, têm um sentido profundo. Agora, quando é que o sacerdote fica dispensado? Um sacerdote velho, doente, não consegue ficar muito tempo. Então, claro, aí ele fica sentado e manda os ministros distribuírem. Ou está se sentindo mal naquela hora, não há problema nenhum. Em condições normais, como se diz na física, de temperatura e pressão, é o sacerdote. Jadson Oliveira via Facebook. Como proceder agora, no caso desse sacerdote, que acaba de ser criado cardeal pelo santo padre, ele será ordenado bispo para ser posteriormente receber a nomeação cardinalícia? Não, não precisa. Existem três tipos de cardeais, os chamados cardeais, diáconos, cardeais, presbíteros e cardeais bispos. Então, um diácono pode ser escolhido para cardeal, um presbítero, um padre ou um bispo. Agora, ele poderá ir a bispo se o papa quiser. Olha, vou ordenar você bispo e depois ou então pode ordenar pode deixar como padre e cardeal, porque cardeal, veja bem, não é uma ordenação. Ordenação é para diácono, padre, presbítero e bispo. Cardeal não é uma função na igreja assim, hierárquica. É um título honorífico. Então, ele não recebe uma ordenação. Ele recebe vamos dizer assim, um título honorífico de responsabilidade. Por isso, pode se manter até como diácono ou como sacerdote se for o caso. Muito bem. Robson Ferreira de Alpinópolis em Minas Gerais. Como podemos entender a Santíssima Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo em uma só pessoa. O Robson não tem jeito de entender. É mistério. Eu escrevi nessa coleção de livrinhos que eu estou escrevendo para tirar a dúvida das pessoas, eu escrevi um livrinho em quem é Deus. Aqui, eu coloco, também, naquele outro livro, Dogmas da Fé, eu coloco que a igreja ensina sobre a Santíssima Trindade. Mas, entender o mistério, ninguém vai entender. Santo Agostinho ficou quase doido e parou. Porque, diz a tradição que apareceu até um anjo para dizer para ele. para. Diz que ele estava lá na beira-mar da cidade dele, em Itagaste, e o menino ia lá, pegava água no mar e virava num buraquinho. Pegava água no mar e virava num buraquinho. Ele perguntou, o que você está fazendo? Eu vou colocar o mar dentro desse buraquinho. Mas, menino, não cabe. Ele falou, olha, é mais fácil eu colocar o mar dentro desse buraquinho do que você colocar o mistério da Santíssima Trindade na sua cabeça. aí Santo Agostinho parou. E aí ele disse aquela frase bonita, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Se tu o compreendesses, ele não seria Deus. Olha o que Santo Agostinho diz, se tu o compreendesses, ele não seria Deus. Por quê? Porque Deus não cabe na sua cabeça, na nossa cabeça. Ah, eu entendi Deus. Então, você entendeu um Deus errado. porque o Deus verdadeiro não cabe na sua cabeça. Então, a gente não deve se angustiar. Tudo de Deus é mistério, gente. E graças a Deus que é. É o que prova que Deus é Deus. A gente entende o mistério da Eucaristia? Não. Entende o mistério da encarnação do verbo? Deus que se faz um homem? Ninguém entende isso. Mas, graças a Deus que a gente não entende. É o que mostra que o nosso Deus é Deus. É infinito. Transcende a nossa capacidade. David de Vilela via Facebook. Fui batizado na Igreja Católica. Porém, me afastei da Igreja e me uni a uma comunidade protestante. Voltei para a Santa Igreja, mas não sei o que fazer. Recebi apenas o sacramento do batismo. Ô David, eu vou dizer para você então o que você deve fazer. Você voltou para a Igreja Católica e graças a Deus faça uma boa confissão. Você cometeu um pecado quando você deixou a Igreja Católica e foi embora dela. E recebeu um outro batismo que não valeu. Por quê? Porque nenhuma pessoa pode receber duas vezes o batismo. Você está dizendo que você foi batizado na Igreja Católica. Então, o que vale é o seu batismo na Igreja Católica, que foi o primeiro. O outro não valeu. mas você cometeu um erro. Então, o que você tem que fazer? Simplesmente uma confissão. Dizer para o padre o que você está dizendo aqui para nós todos. Olha, voltei. Voltei. Quero ser perdoado. Quero continuar na Igreja. Acabou. Vai para a vida sacramental. Beleza. Tudo normal. Danielson Carlos de Arara, São Paulo via Facebook. O catecismo da Igreja afirma que antes da segunda vinda de Jesus ocorreria uma apostasia e a conversão dos judeus. Mas qual o contexto que ocorreria a conversão dos judeus? Ô, Danielson, é difícil de explicar. São Paulo, no capítulo 11 da Carta aos Romanos, São Paulo fala assim. Olha, se a rejeição dos judeus a Jesus Cristo possibilitou que a salvação chegasse aos gentios, aos pagãos, imagina quando os judeus abraçarem a fé. Aí, chegamos à plenitude do reino. Cristo vai voltar. Está na Carta aos Hebreus. A Carta a Romano, no capítulo 11. Um dos sinais da volta de Cristo será esta. Os judeus vão receber Jesus como o verdadeiro Messias. Ainda hoje, eles não recebem. Por exemplo, eu estive, umas vezes que eu fui a Jerusalém, uma guia da nossa peregrinação, judia, ela, dentro da cidade de Jerusalém, me levou num lugar separado. Professor, eu quero lhe mostrar uma coisa. Eu digo, tá bem, o que você quer mostrar? Aí fomos lá, uma loja muito bonita, com vidro blindado, e tinha lá um candelabro, o candelabro de sete braços, o chamado menorá, o símbolo lá de Davi, do judeu. Aí disse, o senhor está vendo aquele candelabro lá? Estou. Tem 50 quilos de ouro ali. Foi um industrial judeu americano que doou aqui para Jerusalém para colocar no terceiro templo que o Messias, quando chegar, vai reconstruir. ou seja, eles esperam o Messias, eles não acreditam que o Cristo é o Messias. Então, diz o São Paulo, o São Paulo coloca esse sinal aí, quando os judeus voltarem, agora, a pergunta aqui do Denilson, é quando isso vai acontecer? E como? Ninguém sabe. O parágrafo 675 do Catecismo, diz o seguinte, que antes do Cristo voltar, a igreja vai sofrer a pior provação que ela já sofreu. É a tal apostasia que ele falou aqui. Muitos vão abandonar a fé, porque vão ser seduzidos, não é? Seduzidos pelo mundo, pelos prazeres, então, a provação não vai ser só no sentido de perseguição, vai ser no sentido também de sedução. É interessante o que diz o Catecismo, no parágrafo 675, isso está tudo junto, a volta aos judeus, essa perseguição, essa provação. Agora, quando tudo isso vai acontecer, ninguém sabe. Jesus disse que nem ele sabia, não é que ele não soubesse, não estava no plano dele, como o Messias, revelar isso. Né? A nós cabe o quê? A nós cabe viver preparado. Né? Temos certeza que nós vamos encontrar Jesus no dia da nossa morte. Né? Então, aí vai ser o fim do mundo para cada um. Agora, se o Cristo volta antes da gente ir a ele, ninguém sabe. Muito bem, Marta de Maceió, em Alagoas, via Facebook, posso realizar meu casamento na igreja, pois casei no civil há 15 anos atrás, tenho um filho de 14 anos, e apesar de ser católica, não me casei na igreja, gostaria de receber este sacramento, como devo proceder? Ô Marta, se você não tem impedimento, seu marido não tem impedimento, se vocês nunca foram casados na igreja, é só procurar o sacerdote, fazer uma boa confissão, por que uma boa confissão? Porque viver casado sem o sacramento do matrimônio, é um pecado, para aquele que é católico, é um pecado. Então, faça uma boa confissão, como aquele que saiu lá do catolicismo, foi para o protestantismo, e voltou, faz uma boa confissão, diga, padre, eu quero casar, meu marido também quer, e casem. Se vocês não quiserem dar uma festa, se vocês não quiserem chamar atenção, pede para o padre fazer o casamento de vocês sozinhos, ali na igreja, vocês com os familiares apenas, pode ser feito isso. E faça, porque é exigência de Cristo para viver casado, ter o sacramento do matrimônio. Se não houver impedimento, faça isso. Não quero ser identificado, amém. A pessoa pergunta o seguinte, é pecado ser gay e participar da igreja e dos sacramentos? Bom, vamos explicar isso aqui direitinho, conforme está aqui no catolicismo, no parágrafo 2357. Esse parágrafo é muito importante. O que o catolicismo diz? O catolicismo diz assim, a pessoa terá tendência homossexual, não é pecado. A pessoa que tem homem, tem atração por homem ou mulher, tem atração por mulher, não é pecado. A igreja fala, ela não entra no mérito, por que que isso acontece? Qual é a causa, a gênese disso? O que a igreja diz? É o seguinte, o que não pode é haver a prática homossexual, ou seja, a menina namorar uma menina, o rapaz namorar um rapaz e ter vida sexual. Aí o catolicismo chama de depravação grave. Pecado grave. Entendeu? Então, ser gay, no sentido de ter a tendência homossexual, não é pecado, você pode comungar tranquilo, desde que você não viva a prática homossexual. Ok? É o que está escrito aqui e o catolicismo ele fala uma coisa muito bonita, a pessoa que tem a tendência homossexual pode chegar à perfeição cristã. Pode, se ela não vive a prática homossexual, se ela busca ser forte na oração, nos sacramentos, ela pode chegar à santidade, mesmo tendo a tendência homossexual. Ok? É exatamente isso que está, que a igreja ensina. Guilherme Ribeiro, de Toledo, no Paraná, pergunta o seguinte, fazer caridade, ajudar o próximo, não é? Isto pode nos ajudar a fortalecer a nossa fé? Claro, Guilherme, não tenha dúvida, a caridade é uma virtude teologal, ligada a Deus, fé, esperança, caridade, então, a caridade encobre uma multidão de pecados, diz São Pedro, a caridade é o vínculo da perfeição de São Paulo, não é? A caridade, São Paulo diz, é o cumprimento pleno da lei, então, não tem dúvida que fortalece a fé, né? Viva essa caridade, você vai ser muito feliz, não tenha dúvida. Muito bem, chegamos aqui, então, ao nosso intervalo, vamos a ele, daqui a pouquinho a gente volta para continuar a responder as perguntas, espere aí. Muito bem, antes de continuarmos com as nossas perguntas e respostas, tem aqui alguns avisos importantes, primeiro, avisa esse, olha, de 2 a 4 de dezembro, a Canção Nova realiza aqui o evento mais importante talvez do ano, que é a Osana Brasil. Qual é o sentido desse acampamento? É dar graças a Deus, todas as graças e bênçãos que você e a Canção Nova recebeu durante o ano, ok? É muito importante nós sermos agradecidos a Deus. Então, é um evento voltado exatamente para celebrar essas vitórias, né, da nossa fé, ok? Então, você pode aí ter mais informações pelo site eventos.cancionova.com pelo telefone 12-31-86-20-55, tá? E aí, fazer aí a sua reserva, a sua, principalmente o pessoal de comitivas, né, que vem com ônibus, poder fazer aí até toda a logística necessária para se acomodar por aqui, etc. Bem, eu quero também é, é, dizer que de 9 a 11 de dezembro, aqui na Canção Nova, haverá um aprofundamento muito interessante, muito importante, 9 a 11 de dezembro, é um aprofundamento, não é acampamento, então as pessoas têm que fazer inscrição, é um acampamento para profissionais da área do direito, ou seja, juízes, advogados, promotores, magistrados, estudantes de direito, por quê? porque as pregações vão ser todas focadas nesse sentido, vai estar aí o Padre Zezinho pregando, estarei eu, estará o Ironi Spudaro, o Padre Wagner Ferreira da Canção Nova, que é doutor em direito moral, em moral, enfim, é um aprofundamento para o pessoal que cuida da área da justiça e do direito, tão importante isso, não é? Nós estamos vendo no Brasil hoje como isso é relevante, a importância que estão tendo hoje os juízes, os magistrados, os ministros dos tribunais eleitorais, Supremo Tribunal Federal, então nada mais importante que formar juízes católicos, magistrados cristãos, essa preocupação da Canção Nova, você pode se inscrever pelo site eventos.cancionova.com ou pode também telefonar aqui para o 12 3186 2600. Repito, de 9 a 11 de dezembro aqui em Cachoeira Paulista. Muito bem, eu quero mostrar duas coisas que eu tenho trabalhado com um pouco mais de dedicação. Primeiro, primeiro é o seguinte, esta coleção de livrinhos que eu estou trabalhando nela já há um bom tempo, por que esta coleção de livrinhos? cada livrinho desse é um título, é um tema, é tirar uma dúvida importante, por exemplo, o que é a Inquisição? O que foi o caso de Joana d'Arc? O que foi o caso de Galileu Galilei? Quem é Deus? Enfim, o que foram as cruzadas? Como entender o Apocalipse? O que é a ideologia de gênero? Eu estou fazendo uma coleção e estou fazendo assim de um estilo assim meio popular, com um grampeado para ficar inclusive, mais em conta, mais uma encarnação boa, num sol também, para que você, por exemplo, esse aqui, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Como entender as das pragas do Egito? Como entender o dilúvio? Como entender aquela mulher de Iló que virou uma estátua de sal? Que história é essa? Como entender essas coisas? Então, isto ajuda. E junto com isto, eu criei no meu site, site Cleofas, uma escola da fé online. Eu faço quinta-feira aqui, amanhã é dia, uma escola da fé pela televisão. Mas eu criei pela internet todo dia, segunda à sexta-feira. Na sexta-feira eu respondo às perguntas. Um curso de teologia à distância. Já estamos com um ano, temos aí quinhentos e poucos alunos frequentando esse curso, você pode fazer perguntas. Se quiser ter mais informações, é só entrar no site Cleofas, tem lá uma caixinha lá, escola da fé online, você clica lá e você vê o que precisa para acompanhar. E você pode assistir todas as aulas anteriores, ficam disponibilizadas. Bom, está funcionando aqui o nosso plasma? Está. Então, as perguntas aqui, essas perguntas são as que chegaram por e-mail. As do primeiro bloco são as que chegaram por Facebook, por telefone. Ok? Bom, o Everton Nunes pergunta o seguinte, o poligenismo é uma heresia? Everton, não esteve o Bittencourt, dizia que não é uma heresia. O que é o poligenismo? É, poli, a gente sabe, quer dizer, mais de um, né? É, polígrafo, poligrota, pessoa que sabe mais de uma língua. O poligenismo é uma, é um conceito que quer dizer o seguinte, a humanidade pode não ter começado só com um casal, Adão e Eva, mas pode ter começado com vários casais, seria o poligenismo. A igreja prefere o monogenismo, ou seja, a humanidade começou por um casal. diz Dom Estevam Bittencourt nas revistas dele, ele foi um grande teólogo, que a igreja não proíbe estudar o poligenismo, mas não como uma verdade de fé. Então, eu não vou colocar aqui nenhum posicionamento, porque eu estou longe de poder dizer uma palavra sobre isso. A igreja prefere, segundo a tradição, o Papa Pio XII colocou isso, acreditar que a humanidade veio de um primeiro casal. a ciência está regredindo na origem da humanidade. Daqui a pouco nós podemos chegar aí nesse ponto. É o que eu posso dizer por enquanto. Diogo, temos algum parentesco de sangue com Jesus Cristo? Ora, parentesco no sentido que a gente está acostumado a falar de parente, de irmão, não tem. Por quê? Porque Jesus não teve um pai terreno. Não teve um pai terreno. Maria não teve outros filhos. Foi só Jesus. Então não houve descendência ali. Jesus não teve irmão de sangue. Ele não casou com ninguém. Não gerou filho. Então nenhum de nós tem, vamos dizer, o sangue material de Jesus. Temos o seu sangue na Eucaristia. Quando a gente o recebe na Eucaristia, é corpo, sangue, alma divina. É muito melhor do que uma descendência genética hereditária. Pode ter certeza. Camila, sofri um aborto espontâneo. E me disseram que fui castigada por Deus. Isso é verdade de jeito nenhum, Camila. Esse é o tipo da coisa que não pode existir. A gente colocar uma culpa na cabeça da pessoa ou colocar um medo na cabeça da pessoa que não tem nada a ver. Aborto espontâneo acontece por mil razões. Uma formação genética, deformação genética do feto. Fica tranquila. entrega essa criança para Deus, entendeu? E não se preocupa com esse negócio de castigo, de culpa, nada disso. Renata, existe alguma oração específica para ser feita após a comunhão, após comungar? Renata, a gente tem que fazer o que ele chama de ação de graças. O próprio nome está dizendo, dar graças a Deus. Você recebeu o que pode existir de melhor, Deus, na sua alma. Então, ficar ali com Deus, estar ali com Deus, louvar, agradecer, bem dizer, pedir, colocar seus problemas para Jesus ali na Eucaristia. Isso é que é muito importante. São Tomás de Aquino deixou uma oração para antes da Eucaristia, para depois da Eucaristia. Eu tenho um livro que chama-se Orações de Todos os Tempos da Igreja. Eu coletei as orações mais importantes que a Igreja guardou durante 20 séculos. Ali tem várias orações para antes e depois da Eucaristia. Orações de ação de graça. É muito importante isso. Gente, nós não podemos comungar e já sair correndo da Igreja. Faz um esforço. Fica pelo menos 10, 15 minutos depois da comunhão. Sabe por quê? Porque, enquanto a hóstia está no nosso corpo, ainda em matéria em forma de trigo, Cristo está presente materialmente. Corpo, sangue, alma e divindade. A partir do momento que o nosso organismo dissolveu completamente a hóstia, aí o Cristo não está mais materialmente presente. Ele passa a estar presente pelo Espírito Santo. Então, naqueles 10 primeiros minutos, 15 primeiros minutos, o Cristo está presente. Inclusive, eu li no livro, né, de Santo Afonso de Ligora, doutor da Igreja, que ele pedia para as irmãzinhas que preparavam a hóstia que ele comungava na missa, que fizessem uma hóstia mais grossa um pouco. Porque ele queria que Jesus ficasse mais tempo substancial no corpo dele, para que ele estivesse Jesus mais tempo ali materialmente com ele. Então, é muito importante a gente entender isso na hora da comunhão. O Ellington, por que o padre não põe a mão no ostensório para carregá-lo? É, o padre, quando vai dar a bênção do Santíssimo, ou mesmo quando ele passa no meio do povo, ele usa aquele, aquela capa que se chama véu humeral. do úmero, não é? E ele envolve com o seguro. Qual é o sentido disso? O sentido disso é o respeito ao sagrado. Não tocar direto no ostensório significa, assim, o respeito a Deus, a majestade de Deus. É um sinal litúrgico, aí que está, é um sinal litúrgico de profundo respeito ao sagrado. Ok? Esse é o sentido que ele sempre colocou nisso. Aparecido Lopes, Cascavel, no Paraná. É verdade que Jesus foi crucificado, despido? Ou aparecido? Pode ser. Pode ser porque os cartagineses que foram que inventaram a crucificação e depois os romanos aprenderam com os cartagineses de Cartago, eles crucificavam a pessoa completamente nua. Inclusive, até para que houvesse mais castigo mesmo. porque quando a pessoa era crucificada nua, inclusive os abutres, é duro falar isso, mas é verdade, às vezes vinham comer a carne da pessoa ainda viva, crucificada, porque está travada, Era uma forma dupla de castigo. Então, muitas vezes, eram crucificados nus. Os evangelhos não falam que Jesus foi crucificado nu ou não, então a gente não sabe, mas uma tradição dizem que as mulheres que acompanhavam Jesus tinham tirado o lenço envolvido Jesus, pelo menos nas partes mais íntimas do corpo. Pode ser. Pode ser. Fabrício de Muriaé, Minas Gerais. Os sacerdotes têm salário? Não. Eles têm o que a igreja chama de congruá. Congruá está no Código de Direito Canônico. É uma espécie de uma ajuda de custo. que ele recebe. Claro, o padre tem a vida dele, comer, tem que beber, tem que manter a casa dele, pagar água, luz, telefone e tal. Então, ele recebe um... Por que não é salário? Porque ele não é contratado como um profissional com 13ª, férias, fonte de garantia. Não. É uma ajuda mensal para ele fazer as suas despesas. Ok? Caso tenha, qual é o valor e qual o estatuto que rege essa remuneração? O que rege é o Código e o Direito Canônico? Mas o Código deixa para o Bispo definir isso. Qual é o valor? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Claro, depende, gente, do tamanho da paróquia, da diocese, né? Tem padre que não precisa ter um carro, ele atende só ali, tem padre que tem 10 capelas para atender, então ele tem que ter um carro, ele tem que ter um carro melhor, um carro que aguente mais viagem. Então, sabe, o importante é ter como meta servir a Deus. De repente, ele precisa de avião, de repente, ele precisa de carro, de repente, não precisa. Então, tudo vai ser aí definido pela igreja. Existe algum documento da igreja que permite o uso do sacrário em casa de leigos? O documento é o Código e o Direito Canônico diz assim, só quem pode autorizar o sacrário numa casa é o bispo. Agora, os bispos não autorizam o sacrário em casas particulares. Eles autorizam, por exemplo, em casas de congregação, de comunidade, aí sim. A Canção Nova tem aqui vários sacrários, muito sacrários, porque é muito grande aqui, então aí o bispo autoriza. Se o bispo quiser autorizar numa determinada casa, não sei, uma casa que é usada aí para atividade da igreja, ele pode autorizar, mas tem que ser o bispo. E tem uma série de normas para poder ter sacrário. Por exemplo, o Código e o Direito Canônico fala nisso, onde tem sacrário tem que ter a missa pelo menos uma vez por mês. As hostias tem que ser trocadas pelo menos não sei se a cada dez dias para não estragar, não é? Porque se a hostia estraga é profanação do corpo de Cristo. É pecado gravíssimo. Ok? Então a hostia não pode ser estragada, tem que ser consumida antes de estragar. Ok? Então tem uma série de normas que tem que ser obedecidas. Larissa Meirelles, é verdade que seis pastores protestantes participaram do Conselho Vaticano II? Larissa, mais de seis. O Vaticano II, o Papa João XXIII convidou, convidou como assistentes. Eles não tiveram direito a voz e nem a voto, mas eles puderam assistir os debates dos bispos. Vieram ortodoxos, vieram anglicanos, vieram luteranos, vieram de várias congregações protestantes, várias igrejas protestantes. Houve. Foi a abertura que a igreja deu para a questão do ecumenismo. E nós temos que entender, gente, essa questão do ecumenismo. Eu tenho acompanhado na internet, tem gente que está ficando revoltada até com o Papa. O que é isso? Ah, porque o Papa está conversando com o luterano, a gente conversar, nós temos que conversar com todo mundo. Você pode conversar com todas as pessoas de outras religiões, chama-se diálogo religioso, ou ecumenismo. Não quer dizer que você está concordando com o erro da pessoa. Então, isso que os Papas fizeram desde 1963 no Conselho Vaticano II, trazê-los para expor a verdade católica. Isso faz com que haja uma aproximação. É isso. Rubens Ribeiro, é verdade que na Grécia antiga se usava a expressão ratimbum para amaldiçoar as pessoas? Rubens, já me perguntaram isso muitas vezes, já procurei isso muito. Isso não é grego nem aqui, nem na Grécia, é ratimbum. Tira isso da cabeça, diz que não, não pode mais cantar parabéns com o ratimbum. Para com isso. Entendeu? se alguém tem prova de que isso aqui era usado na Grécia como um meio de, sei lá, de maldição, por favor, traga para mim, documentado, caiu o desfaço que eu estou dizendo aqui agora. Desde pequenininho, eu canto ratimbum, parabéns, nunca me fez mal nenhum. Qual a finalidade da campanha da fraternidade, Raquel de Chou? O nome está dizendo fraternidade. É época da quaresma, então a igreja quer que a gente se abra mais a fraternidade, ou seja, ajuda aos irmãos. Esse é o sentido. Então você fazer mais caridade, atender mais os pobres, atender mais os necessitados, os doentes, não sei, os presos, é fomentar a caridade, ok? Esse é o objetivo. Carla Pinheiro, Rio de Janeiro, é verdade que a igreja católica faz tudo sobre o cosmos? verdade e muito, Carla. Basta dizer a você que o observatório espacial mais antigo do mundo, quem fundou foi a igreja católica no século XVI, mil e quinhentos e pouco. Os grandes astrônomos do mundo sempre foram da igreja. As trinta primeiras crateras da lua receberam o nome de trinta padres jesuítas astrônomos. Sabeu disso? O homem que descobriu o Big Bang, a maior descoberta da física moderna, foi um padre da igreja, a padre George Lametta, um padre jesuíta. Por que a igreja estuda tanto o cosmos? Porque a igreja sabe que o cosmos é obra de Deus. A maravilha da natureza. Céus e terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas. Nós não dizemos isso na missa, né? Céus e terra proclamam a vossa glória. Então, quando a igreja, através dos seus astrofísicos, George Lametta era um padre jesuíta, astrofísico, doutor em astrofísico. Quando a igreja mergulha no cosmos, ela vê o rosto de Deus, na beleza da ciência. E eu digo isso com muita alegria, porque eu fiz doutorado nisso, em ciências aeroespaciais. É uma coisa maravilhosa você mergulhar na beleza do cosmos, no mundo das estrelas, dos quasas, dos pusas, dos buracos negros. É uma coisa que você vê o rosto de Deus, que não é possível que um ser que não seja divino tenha feito tudo isso. É algo maravilhoso, né? Então, vale a pena a gente ver isso. E a igreja sempre estudou. Uma coisa que eu queria, inclusive, colocar aqui. É muito bom, porque muita gente pensa que a ciência e a fé são duas coisas opostas. É nada, são duas coisas irmãs. Já viram falar no LHC? LHC é a maior máquina humana que já foi construída na história da humanidade. Chama-se Large Hadron Collider. É um colidor de prótons, quase que na velocidade da luz, que se esmigalham, e você deteta partículas subatômicas e você chega a entender como é que foi a origem do universo. O Centro Espacial Nuclear da Europa gastou 15 bilhões de dólares para construir essa máquina que é um anel de 20 quilômetros de comprimento enterrado a mais de 100 metros abaixo da Terra e esse anel tem uma altura de um prédio de mais ou menos 10 andares. É uma coisa violenta. descobriram o bóson de Higgs que é a imprensa que não entende da coisa e chamou de a partícula de Deus porque o bóson de Higgs é uma partícula que tinha que ser descoberta para provar o Big Bang. Porque o Big Bang foi o quê? Foi apenas um pulso de luz mas essa luz essa energia virou matéria. Então um físico chamado Higgs doutor Higgs inglês ele descobriu que para que a luz se transforme em matéria tem que ter um catalisador chamado bóson que recebeu o bóson de Higgs por homenagem a ele e no LHC encontraram essa partícula que a ciência chamou de a ciência não a mídia chamou de partícula de Deus agora o que é bonito nisso tudo quando deram partida no LHC pela primeira vez ele deu problema ele quebrou deu problema quem é que o centro nuclear da Europa chamou para ajudar a consertar essa máquina de giganteiro chamou os técnicos do Vaticano do laboratório especola do Vaticano vieram participar do convênio para tirar os problemas que tinha havido no LHC eu estou dizendo tudo isso porque eu acompanho essas coisas eu tenho um amigo que é doutor em astrofísica meu amigo Alexandre Zabotti que é doutor na Universidade de Santa Catarina e a gente conversa muito sobre essas coisas isso mostra como a ciência e a fé são duas coisas unidas eu digo isso porque muitas vezes na universidade é mentido para os jovens é dito para os jovens que olha a fé é inimiga da ciência se você quiser ser um grande cientista você não pode ser uma pessoa de fé para com isso a ciência mostra o rosto de Deus céus e terra proclamam a vossa glória tudo que criaste proclama o vosso louvor diz o salmista então você que é jovem estudante aprofunde nas duas coisas e eu escrevi um livro ciência e fé em harmonia onde eu cito dezenas de grandes homens da ciência que foram grandes homens de fé dou o exemplo deles doutor por exemplo o doutor Francis Collins o homem que descobriu que decodificou o código genético humano em 2013 doutor Collins diz aquela frase maravilhosa o ateísmo é a opção mais irracional isso é na revista vezes a frase dele um homem de Deus quando ele escreveu o discurso para o presidente Bill Clinton ler sobre a decodificação do código genético humano o doutor Francis Collins escreveu lá no discurso que o presidente ateu Bill Clinton teve que ler hoje hoje a humanidade conhece um pouco mais a beleza da obra de Deus assessoria do presidente não queria que ele lesse essa frase o doutor Francis Collins disse se não ler essa frase eu não escrevo o discurso e o presidente deu a frase ele escreveu aquele livro The Language of God a linguagem de Deus a linguagem de Deus na decodificação do código genético humano isso é muito importante essa pergunta aqui é muito boa dessa pessoa muito bem Aulineia Santos em quais momentos e circunstâncias devemos usar o sal exorcizado Aulineia o sal exorcizado é como a água benta é como é um é um sacramental né você pode colocar um pouquinho na boca e ingerir né ou eu não eu não me lembro agora de cabeça se tem alguma prescrição da igreja detalhando como deve ser usado o sal exorcizado eu penso que não haja então aí deve ficar a cargo né dos padres dos bispos dizerem como é que deve ser usado ou não é como também o óleo bento tem bispo que não autoriza os fiéis usarem o óleo bento tem outro que autoriza então é bom ter essa informação de repente com o paro ou com o seu bispo Ianca Henrique qual a opinião da igreja católica a respeito de pessoas intrigadas não tem opinião da igreja eu nunca li uma pessoa intrigada ou deve ser uma pessoa assim meio briguenta certo né acalma ela né eu acho que deve ser por aí não tem não tem uma resposta objetiva para isso a igreja não tem eu não sei de repente a gente tem que ter caridade com a pessoa que é meio exaltada uma pessoa que né uma vez eu li eu li uma história de um santo que ele ele era muito nervoso vamos encerrar o programa e ele pedia para Deus paciência aí Deus colocou um companheiro chato do lado dele ele disse senhor eu peço paciência para um homem chato do meu lado mas é para isso mesmo para você aprender a ser paciente você não quer ser paciente todo mundo está no cara de repente a pessoa intrigada pode ser isso paciência com o homem olha gente chegamos ao final do programa obrigado a vocês que vieram participar aqui ao vivo sejam abençoados por Deus até o nosso próximo programa se Deus quiser canção novaplay.com assine já e aí